Flote do funk Sorriso É mais hoje Mais amanhã Mais sempre Mais sempre Olha o pico, olha o pico 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 Na quebrada é só balão Os menor tudo tranquilinho Só fumo o beck do bom Com os amigos é só verdinho Dei um salve no roginho Acionei logo o papão Durati tá suave, queimando O verde do bom Esse é o bonde da praça que curte bem tranquilão Tira a onda, tá ligado Dutra 2, só sangue bom Bruninho que é meu parceiro O papão que é fechado Tranquilo e nós curte a vida Junto com os meus aliados É vários beck É vários gado O mano papão vai apertar o baseado É vários beck É vários gado O mano roginho vai apertar o baseado É vários beck É vários gado O mano turati vai apertar o baseado Aqui no 2 tá vendendo maconha Aqui no 2 tá vendendo maconha É 2, no 2, poceta Aqui no 2 tá vendendo maconha Aqui no 2 tá vendendo luló Aqui no 2 tá vendendo maconha Aqui no 2 tá vendendo luló Sobe a foto velha, ele tá achando a foto no funk A Murilo Azevedo Hoje, amanhã Isso é Tá bom? Tranquilão O casco é tranquilão Os menor tranquilão Doutra 2 é nóis que tá O Vitão é tranquilão Os menor tranquilão, caralho Os menor tranquilão E ae Trash É nóis que tá Trash O Rosco menor É nóis que tá Na quebrada é só balão Os menor tudo tranquilinho Só fumo o beck do bom Com os amigos é só verdinho Dei um salve no roginho Acionei logo o papão Torati tá suave Queimando o verde do bom Esse é o bonde da praça Que curte bem tranquilão Tira a onda Tá ligado Doutra 2 só sangue bom Bruninho que é meu parceiro O papão que é fechado Tranquilo e nóis curte a vida Junto com os meus aliada É vários beck É vários gado O humano papão vai apertar o baseado É vários beck É vários gado O humano ronjinho vai apertar o baseado É vários pack, é vários gado, o mano turatinho vai apertar o baseado Aqui no 2 tá vendendo maconha Aqui no 2 tá vendendo maconha Aqui no 2 tá vendendo lolol É 2.2% tá bom? Aqui no 2 tá vendendo maconha Aqui no 2 tá vendendo lolol Só pega a foto dele, tá chamarinho, tá ligado A burila é cerveza, hoje, amanhã e sexto Tá bom? O Bruninho tranquilão, o Castor tranquilão Os menor tranquilão, do Tra2 é nós que tá O Vitão tranquilão Os menor tranquilão, caralho Os menor tranquilão Os menor tranquilão E aí Trash? É lá de que tá Trash Ó os menor É lá de que tá É lá de que tá É lá de que tá